Salmo 121 Olho para os montes e pergunto De onde me irá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele, o seu protetor, está sempre alerta E não deixará que você caia O protetor do povo de Israel nunca dorme Nem cochila O Senhor guardará você Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo O sol não lhe fará mal de dia Nem a lua de noite O Senhor guardará você de todo perigo Ele protegerá sua vida Ele o guardará quando você for E quando voltar Agora e para sempre Por isso, se você crer Levante as suas mãos Levante os seus olhos E levante o seu clamor E diga para o Senhor Oh 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 Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico Não importa o quanto eu me sacrifico Meus objetivos não consigo alcançar Já trilhei em todos os caminhos Já gritei por todos, mas fiquei sozinho Sinto minha força se esgotar Vem me ajudar Tenho ouvido falar das tuas maravilhas Que tens poder pra salvar Escreve um novo começo pra me abrir Creio que ainda hoje tudo vai mudar Levantarei meus olhos Reclamarei socorro Meu coração só quer ouvir o teu falar Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico Não importa o quanto eu me sacrifico Meus objetivos não consigo alcançar Já trilhei em todos os caminhos Já gritei por todos, mas fiquei sozinho Sinto minha força se esgotar Vem me ajudar Vem me ajudar Levantarei meus olhos Levantarei meus olhos E clamarei socorro Meu coração só quer ouvir o teu coração Meu coração só quer ouvir o teu falar Levantarei meus olhos Levantarei meus olhos Levantarei meus olhos Decoderoso E clamarei meus olhos E clamarei meu coração O que espera em ti O que espera em ti Ele jamais escapará Já vai se cansará まだ se cansará O teu som agora é o que eu espero alcançar Em teu caminho andar Meu pai, a deseja é te agarrar Levantarei meus olhos Levantarei seu corpo Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos Inclamarei socorro Meu coração só quer ouvir o teu falar Em nome de Jesus Onde eu quero falar Deus É tudo o que eu quero É tudo o que eu quero Deus Con toda a sua força Estou em igreja Oh, 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 oh É assim que Deus faz do que eu Espírito Santo Eu não quero mais viver Longe da tua presença Meu Senhor, hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Dessa vida foi só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas hoje eu te devolvo um coração Arrependido de tudo que fez Quero voltar, Senhor, para os teus rios Vou voltar, Senhor, para os teus rios Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E arde outra vez no meu coração Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E arde outra vez no meu coração Só os livros Só quem está livre Só quem está livre para se alingar na presença de Deus Só quem reconhece Que os braços do Senhor estão abertos para ti Para te acolher, para te receber Eu não sei onde você está agora Eu não sei onde está chegando esse som agora Eu sei que onde está chegando o som dessa música Nessa canção Está chegando também o poder do Espírito Santo de Deus O poder do Senhor para dizer Eu te aceito de volta Eu te recebo de volta Eu te abraço com os meus braços de amor Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que Deus está nesse lugar? Abençoando a sua história? Então, meu irmão Se alegra da presença do Espírito Santo Vamos, Senhor Dança! De braços abertos quero te descender Para mim você é tudo Eu sonhei um dia Eu te amo Eu quero que vai, 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 vai De braços abertos quero te descender Eu estava esperando você Para mim você é tudo Eu sonhei um dia Eu te amo Mais um, 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 mais um Filho, eu estava esperando você Pra mim você é burro O Senhor te diz Que eu sonhei de ar Eu Eu Te amo Se alegra com toda a força, meu irmão Que noite é essa? Joga os seus dois braços pro céu Rasga o seu coração na presença dele Ele está aqui Eu não quero mais viver Longe da tua presença Meu Senhor Quero voltar Voltar ao início de tudo E quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Deus Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Eu fui só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas hoje eu te devolvo o coração Arrependido Prostrado Quero voltar, Senhor, para os teus rios Volta Me molha, me lavar Me ensina Me inspira E arde E arde Aleluia Aleluia Me molha, me lava Me ensina E arde Outra vez Outra vez Outra vez com fogo Com fogo Me molha Me lava A glória 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 Me molha Me leva Me ensina Me inspira Deus Meus Me leva Me ensina E aqui Por favor E aqui Outra vez No meu coração Vem, vem E aqui Outra vez No meu coração E aqui Outra vez No meu coração Vem E aqui Outra vez No meu coração Vem, vem, vem Vem, aqui Outra vez No meu coração E aqui Outra vez No meu coração Deus, Deus E ardi outra vez no meu coração Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Ficou o telefone Nosso mano, nosso irmão Pedro Ele morreu, cara E não foi só ele Eu falei, como assim, né? Foi todo mundo, cara Nossa, nossa história Nossa história Muito forte, né? Senhor Eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Beijo o vendre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo Todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo Todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo A vida de Deus Senhor Senhor Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Beijo o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu E eu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo Todo dia Eu já morri pra minha vida E agora eu vivo Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo Todo dia Eu já morri pra minha vida E agora eu vivo Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo A vida de Deus A vida de Deus A vida de Deus Que eu fosse pra te conhecer Era porque Deus tinha um propósito aí De cura E foi que você determinou a cura Sobre a vida do meu filho Porque a médica falou Que meu filho nessa época Ele só tinha dois meses de vida O homem não sabe fazer essa cirurgia Mas Deus faz agora Em nome de Jesus Ela falou que ele não ia mais viver Eu acho que Deus Eu acho que ele não ia mais viver Espírito Santo Eu não quero mais viver Longe da tua presença Meu Senhor Hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Dessa vida Foi só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas hoje eu te devolvo um coração Arrependido de tudo que fez Quero voltar, Senhor, para os teus rios Voltar, Senhor, para os teus rios Me molhar Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E arde outra vez no meu coração Me molhar Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E arde outra vez no meu coração Só os livros Só quem tá livre Só quem tá livre pra se aligar na presença de Deus Só quem reconhece Que os braços do Senhor estão abertos pra ti Pra te acolher, pra te receber Eu não sei onde você está agora Eu não sei onde está chegando esse som agora Eu sei que onde está chegando o som dessa música, dessa canção Está chegando também o poder do Espírito Santo de Deus O poder do Senhor pra te dizer Eu te aceito de volta Eu te recebo de volta Eu te abraço com os meus braços de amor Se tem dúvida disso Se tem dúvida que Deus está nesse lugar Abençoando a sua história Então, meu irmão Se alegra da presença do Espírito Santo Vamos, Senhor Dança Parece tudo Joga essa mãozinha pro céu Eu quero todo mundo pra cima Agora vem Um, dois, três, quatro De braços avanços quero te receber Eu estava esperando você Pra mim você é tudo Eu sonhei um dia Eu te amo Eu quero ouvir Vai, 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 vai De braços avanços quero te receber Eu estava esperando você Pra mim você é tudo Eu não me disse Eu tenho um dia Vai, 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 vai De braços avanços quero te defender Eu estava esperando você Pra mim você é tudo De braços avanços quero te receber E eu estava esperando você, pra mim você é bom O Senhor te diz Que eu sonhei de eu, eu te amo Se alegra com toda a força, meu irmão Que noite é essa? Joga os seus dois braços pro céu Rasga o seu coração na presença dele Ele está aqui Eu não quero mais viver Longe da tua presença, meu Senhor Te quero voltar Voltar ao início de tudo E quando eu era feliz Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Eu te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Eu fui só ilusão Confesso que andei perdido, sim Mas hoje eu te devolvo um coração Arrependido, prostrado Quero voltar, Senhor, para os teus rios Volta! Agoste o coração! Vem cá, tá aqui! Me mora, me lava, me ensina, me inspira E arde Me mora, me lava, me ensina, me arde Outra vez, com fogo Outra vez, com fogo Me mora, me lava A glória da segunda casa Deus é glória Me mora, me lava, me ensina, me inspira E arde, me arde, me arde, me arde E arde, com fogo E arde, outra vez, no meu coração Vem, vem E arde, outra vez, no meu coração Vem, vem E arde, outra vez, no meu coração Vem, 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 vem Vem, me arde, outra vez, no meu coração E arde outra vez no meu coração Deus, Deus E arde outra vez no meu coração Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Pocou o telefone Nosso mano, nosso irmão Pedro Ele morreu, cara Ele não foi só ele Eu falei, como assim, né? Ele foi todo mundo Essa é a nossa história Muito forte, né? Ele foi todo mundo Essa guerra, esse tempo não é meu fim E minha fé seria firme de Deus Criando contra a esperança e esperando em Deus Eu confio nos dias escritos Muito antes de eu existir Essa é minha garantia E se Deus diz uma palavra Cambia tudo Eu sei Por isso eu estou de pé E isso me define E isso me define E com o meu Senhor E isso me define Tão só uma ordem Tinha uma palavra Tua E uma palavra Tua E uma palavra Tua E essa é minha palavra Tua E essa é minha palavra Tua Segue firme e fiel Criando contra a esperança E esperando em Deus Os meus olhos viram ao rei que me viu muito antes Eu confio nos dias escritos muito antes de eu existir Essa é a minha garantia E se Deus diz uma palavra que me ocorre Eu sei por isso eu estou de pie E isso me define E assim sou eu E isso me define E com o Senhor E isso me define E isso me define E minha vida cambia Tão só E uma ordem E uma palavra tuha Um pequeno gesto E minha vida mudará Quando Deus fala, muda tudo Ele ordena e acontece Su voluntad é boa É perfeita e agradável 1 mais 1, a matemática de Deus é um dos 1 mais 1, a matemática de Deus pode ser um dos Por quê? Porque homem é homem e Deus é Deus Recibe essa palavra em seu espírito Deus não pensa como eu penso Seus pensamentos são mais altos Seus caminhos são mais altos Aleluia! 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 Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amém. 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 Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai, eu quero o amor da casa do meu pai. E repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do meu pai, eu quero o amor da casa do meu pai. E repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do meu pai. Eu vou voltar pra casa do meu pai. E repousar tranquilo nos braços do meu pai. E repousar tranquilo nos braços do meu pai. E repousar tranquilo nos braços do meu pai. Nos braços do meu pai. Nos braços do meu pai. E repousar tranquilo nos braços do meu pai. Aleluia, porque Deus sempre nos aceita de volta. Glória a Deus. 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 신 t follow. Você não pode Ficar zanzando por aí Você só pode Se for zanzar perto de mim A gente zanza E você bem guardado em mim O inimigo Está rodando ao derretar Bate na porta É o pecado que é lembrar Porta na cara dele Você não pode ignorar Que a sua carne A carne gosta de pecar Mas se lança Eu sou o Espírito Santo E eu tenho ciúdo Eu sou o Espírito Santo E eu tenho ciúdo Eu sou o Espírito Santo E eu tenho ciúdo Eu sou o Espírito Santo E eu tenho ciúdo Você não pode Ficar zanzando por aí Você só pode Se for zanzar perto de mim A gente se acerta E você tem Guardado em mim O inimigo Está rondando Ao derretor Bate na porta É o pecado Quebra Porta na cara dele Você não pode Ignorar Que a sua carne A carne gosta De pecar Mais vigilância Eu sou O Espírito Santo E eu tenho 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 Tiago capítulo 4 O versículo 5 Você não pode Ficar zanzando por aí 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 Meu amor Meu Todo Son de todo Deus Meu Aire Meu Faro Faro Que Necesito Eu preciso Necesito sentirte cada dia E olhar para a tua luz para não perderte E Senhor, tu és minha alegria Te preciso Goste minha vida, camina comigo Eu sou a tua morada, vem, vive em mim Déjame dizer o que eu preciso de Deus Necesito de Deus Agora sim, comigo Deus Meu Padre Meu Amor Todo La razão de todo Deus Meu Amor 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 Eu preciso Necesito sentirte cada dia E olhar para a tua luz para não perderte E Senhor, tu és minha alegria Te necessito Te necessito De minha vida, camina comigo Eu sou a tua morada, vem e vem em mim Déjame dizer o que eu preciso de Deus Te necessito de Deus Deus De minha vida, camina comigo Eu sou o teu morado, vem, dívete em mim, Deixe-me dizer o que eu necessito de Deus, Eu necessito do Senhor. É Deus, santos! É assim, é assim! É assim, é assim! Eu sou o teu morado, vem, dívete em mim, Deixe-me dizer o que eu necessito de Deus, Eu necessito do Senhor. Eu necessito do Senhor, meu rei, meu Deus, Eu não quero nunca mais viver sem a minha presença, Eu necessito do Senhor, meu rei, meu Deus, Eu não quero nunca mais viver sem a minha presença, Eu necessito do Senhor. Eu necessito do Senhor, meu Deus, Eu necessito do Senhor, meu Deus, Eu necessito do Senhor. Eu necessito do Senhor, meu Deus, Eu necessito do Senhor, meu Deus, Amor Hazme Vivir A brilhar tua luz Em mim Hazme permanecer Em ti Amor 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 Amém. 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 Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda, seja feita a Tua vontade, eu só quero Tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda, seja feita a Tua vontade, Tua vontade, eu só quero Tua vontade, assim na terra como no céu. Qualquer forma, continue, esse sonho você ainda vai viver. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embassem o olhar. E não deixar que a tristeza, dia forçado caminhar continua, olhando nos Teus olhos, enxergando a verdade, e nada aí ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a Tua vontade, Tua vontade, eu só quero Tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, Jesus, plano melhor, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, você vai Seja feita a Tua vontade, eu só quero Tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, eu só quero Tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Percebe a cobertura desse sangue de Jesus O sacrifício vivo Se entregou por mim Com armas de amor ele lutou até o fim Vestido de silêncio Semblante era de dor E a todos que o feriu lá no Calvário perdoou Subiu naquela cruz Sem nada reclamar Cordeiro imaculado que sofreu por me amar E a minha vida Foi lavada Pelo sangue de Jesus Minha história Dividiu Antes e depois Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Fui salvo Fui salvo pelo sangue Fui curado pelo sangue Fui liberto pelo sangue Fui liberto pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue O sangue de Jesus Vermelho forte e fiel Suportou pelo sangue Apreço de sangue Apreço de sangue Apreço de sangue Um sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo foi o Senhor. Com a sua verdade, vou me comprometer, e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos pra outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim, o meu passado apagou. Sabe o que Ele fez com você? Tudo perdoou pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue. Fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus. Que me leva até o céu, o sangue de Jesus. Vermelho forte e fiel, suportou a cruz. A preço de sangue, a preço de sangue, o sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue de Jesus. Fui liberto pelo sangue, o sangue de Jesus. Fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus. Que me leva até o céu, o sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, o sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, o sangue de Jesus. E agora tenho vida. Fui salvo pelo sangue, o sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue de Jesus. O sangue de Deus Amém. Como é bom poder acordar Abrir os olhos e saber Tem alguém que cuida da gente Mesmo sem a gente merecer Nada se compara, Senhor Nada se compara Nada é igual Nada é melhor Que te ter como amigo de Deus Imagina É o nada Amigo de alguém que é tudo Amigo de alguém que é Deus É maravilhoso Acordar toda manhã E te chamar de Deus É maravilhoso É maravilhoso Dar um abraço em você mesmo, Senhor Abraça assim Abraçando o Espírito Santo Abraça você aí Como é bom poder acordar Abrir os olhos e saber Que tem alguém que cuida da gente Mesmo sem a gente merecer Que entra em meus caminhos Me leva para os céus Me leva Deus eu quero ser O seu melhor amigo, pai Imagina eu nada Amigo de alguém que é tudo Amigo de alguém que é Deus É maravilhoso Acordar toda manhã e te chamar de Deus É maravilhoso, meu amigo Eu te chamar de Deus É maravilhoso saber que eu nunca não estou só É maravilhoso É maravilhoso Acordar toda manhã e te chamar de Deus É maravilhoso É maravilhoso Saber que eu nunca não estou só É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso viver na presença de Deus Aleluia Aplauda o Espírito Santo É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Se a vitória não Consegue se enxergar Espera no Senhor Que confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Se é tão impossível Parece que não dá Esmeralda o Espírito Santo Espera, Ele vem E faz um milagre Confia, Ele vem E faz um milagre Oh Deus, eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em ti Que eu não tenho nada além Nada além de ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Gabriela Rocha A passarela é toda sua Se sentindo sozinho Coração cansado de clamar Espera no Senhor E confia Espera, Ele vem Ele vem Consiga, Ele vem Faz um milagre Oh, 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 oh Deus choro não em vão Seu Deus contigo está E espera no Senhor E confia Espere e venha Confia em ele E faz um milagre Faz um milagre Oh Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em ti Que eu não venho nada além Nada além de ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Nada além Nada além dos teus sonhos Nada além das suas promessas Deus Nada além dos teus propósitos Deus Maior Maior é aquele que prometeu Deus Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Só pra te dizer Eu vim aqui 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 Quando um novo dia começa, ninguém vê Mas a meia-noite tudo já mudou No tempo de Deus vai aparecer O que Ele já mostrou ao que crê E tudo que acontece, dá pra entender Andando pela fé, a gente vai vencer O que quero mais é vencer do Teu poder Jesus, estás comigo, a quem eu temer No novo dia, novo tempo A fé faz aparecer o impossível O que quero mais é vencer do Teu poder De repente vai acontecer Quando um novo dia começa, ninguém vê Mas a meia-noite tudo já mudou No tempo de Deus vai aparecer O que Ele já mostrou ao que crê E tudo que acontece, dá pra entender Andando pela fé, a gente vai vencer O que quero mais é vencer do Teu poder Jesus, estás comigo, a quem eu temer O que quero mais é vencer do Teu poder O que quero mais é vencer do Teu poder O que quero mais é vencer do Teu poder O que quero mais é vencer do Teu poder Inascentível De repente vai acordar Eu vou ter Todo dia Todo tempo A fé faz aparecer Inascentível Liberdade Sim, de repente De repente Vai acontecer Vai acontecer De repente Vai acontecer De repente Vai acontecer De repente 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 Filho meu, tá fugindo de mim Já tentei, procurei E outra vez, você me rejeitou Porta na cara do eu Porta na cara de filho Dice Você nem me chama Filho meu, tá correndo de mim É, ontem eu me lembrei De uma antiga oração que você fez Do monte, lembra filho Eu chorei, enquanto eu viajava nesse flashback Eu acho que paguei um preço alto demais Eu tenho tantas coisas pra viver com você Promessas e promessas arquivadas Te esperando, filho Você tá dirigindo cego em alta velocidade Daqui de cima eu vejo a pancada que vem Então basta sua vida pro meu nome que eu assumo tudo Tudo, 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 tudo Faz o seguinte, ó Levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence Confundo essa parada Sou seu Deus Tô cuidando de ti Tô cuidando de tu Tô cuidando de tu Tô cuidando de tu Porta na cara do eu Porta na cara de filho dói que cê nem imagina Filho meu, tá correndo de mim é Ontem eu me lembrei de uma antiga oração Que você fez no monte Lembra filho eu chorei Enquanto eu viajava nesse flashback é Eu acho que paguei um preço alto demais Eu tenho tantas coisas pra viver com você Promessas e promessas arquivadas Te esperando filho Cê tá dirigindo cego em alta velocidade Daqui de cima eu vejo a pancada que vem Então passa a sua vida pro meu nome Que eu assumo tudo Faz o seguinte ó Levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence Junto essa parada Seu Deus, tô cuidando de ti Tô cuidando de ti Tô cuidando de ti Me, me, me Levanta a mão agora E me aceita Como seu salvador Depois me abraça E a gente vence Sinto essa parada Sou seu Deus Tô cuidando de ti Tô cuidando de ti Faz o seguinte Levanta a mão Agora E me aceita Como seu salvador Depois me abraça E a gente vence Sinto essa parada Sou seu Deus Tô cuidando de ti Tô cuidando de ti Sou seu Deus Tô cuidando de ti Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Tu, tu, tu... 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 Quando ninguém me vê Quando eu estou sozinho Com a minha dor No meu quarto de oração Já cansado de sofrer Meu coração quer desistir Então eu choro aos pés de Deus E Ele me abraça Quando ninguém me vê Na intimidade ali Quando só Deus me vê Quando ninguém me vê Quando eu estou sozinho Com a minha dor No meu quarto de oração Já cansado de sofrer Meu coração quer desistir Então eu choro aos pés de Deus E Ele me abraça Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Que Deus faz a obra em mim E é ali Só eu e Deus ali No quarto de oração No quarto de oração Com o meu joelho no chão Que Deus faz a obra Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando eu estou sozinho Quando eu estou sozinho Com a minha dor No quarto de oração No quarto de oração Já cansado de sofrer Meu coração quer desistir Então eu choro aos pés de Deus E Ele me abraça Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê A intimidade ali Quando só Deus me vê E é ali E é exatamente ali Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê E Deus faz a obra em mim E é ali Só Ele e Deus ali No quarto de oração No quarto de oração Com meus joelhos no chão Que Deus faz a obra Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do Seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do Seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo Seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Me chama Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia Todo dia as propostas vêm Eu sou abençoado Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Nenhum lugar em minha casa Se você quiser Só não repare na bagunça do meu coração Já faz um tempo que também não moro mais em mim Então ouvi você bater na porta e quis abrir Me se incomode em ficar Eu preciso de alguém Porque é tão grande o vazio do meu coração Porque é tão grande o vazio do meu coração Vem morar Pode mudar O que quiser Vem fazer O que ninguém Já fez por mim Traga tudo O que é teu Pois tem lugar Que eu seja Sua casa Seu altar Eu quero Eu quero ser o seu filho Seu amigo A casa é sua Pode entrar Eu abro a porta Para receber você E cada canto vazio Pode preencher Com tudo que Tem de melhor Eu quero Eu quero ser Amigo seu Eu quero ser O seu lugar Mora em mim Mora em mim Mora em mim Pai Mora em mim Não se incomode em ficar Eu preciso De alguém Não se incomode em ficar Porque é tão grande o vazio do meu coração Vem morar Pode mudar o que quiser Vem fazer o que ninguém já fez por mim Traga tudo que é teu Pois tem lugar Que eu seja a sua casa Seu autor Eu quero ser o seu filho Seu amigo A casa é sua Pode entrar Eu abro a porta Para receber você E cada canto vazio Pode preencher Com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Eu quero ser o seu filho Seu amigo A casa é sua Pode entrar Eu abro a porta Para receber você E cada canto vazio Pode preencher Com tudo que tem de melhor Eu quero ser amigo seu Eu quero ser o seu lugar Mãe 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 Amado Amado A CULF Hop O seu filho Amado Eu quero ser E aí Obrigado por assistir Obrigado por assistir Cheias de unção Viver só você E morrer completamente pra mim Pai, quero estar pertinho Até sermos um Sem a sua glória Eu sou só mais um Mas contigo eu tenho Toda a força de Deus Talis, joelho no chão E boca no pó Vou falar agora Ouça minha voz Filho, eu já ouvi Outros tantos Orarem assim Mas Depois que eu usei O coração mudou Fui abandonado Não fui mais o centro Toda a glória é minha E de mais ninguém Talis Humildade sempre A soberba não Coração em mim Tudo é vaidade Estou procurando Por adoração Pai Então O que queres de mim? Oh, Talis Vou te dizer O que eu quero de ti Me ame mais Que tudo eu sou Me queira mais Que ao mundo Amor Mergulha no meu livro Filho, eu insisto Em te fazer reinar E só mais uma Coisa, Talis Ame o seu próximo Yeah, yeah Ajude o seu irmão Que o que você faz Por ele Você faz Por mim Pai Quero diluir Minha vida em ti Ter as minhas veias Cheias de um chão Viver só você E morrer Completamente Pra mim Pai Quero estar pertinho Até sermos um Sem a sua glória Eu sou só mais um Mas contigo eu tenho Toda a força de Deus Talis Joelho no chão E boca no pó Vou falar agora Ouça minha voz Filho, eu já ouvi Outros tantos Oraranhas Mas Depois que eu usei O coração mudou Fui abandonado Não fui mais o centro Toda a glória é minha E de mais ninguém Talis Humildade sempre A sopia é fratão Coração em mim Tudo é paridade Ele está procurando Por adoração Pai Então O que queres de mim Oh, talis Vou te dizer O que eu quero de ti É isso que Deus quer de você Me ame mais que tudo Eu sou Me queira mais que ao mundo Amor Mergulha no meu livro Filho, eu insisto Em te fazer reinar E só mais uma Coisa, talis Amo Seu próximo Quem quer Ajude o seu irmão Que o que você faz por ele Você faz por mim Faz Faz O que você faz por ele Por ele Por ele Por ele Cruz Vida De cruz Vai pra cruz, meu irmão Vai pra cruz Me ame mais Que tudo Eu sou Me queira mais Que ao mundo Amor Mergulha no meu livro Filho, eu insisto Em te fazer reinar E só mais uma Coisa, talis Amigo Seu próximo E é de Ajuda o seu irmão Que o que você faz por ele Você faz por mim Você faz O que você faz Você faz O que você faz E é de Ajuda o seu irmão E é de E é de Ajuda o seu irmão Eu estava longe Estava perdido Desacreditado Mas Jesus me achou Me deu um abraço Desse que tira o pé da gente do chão Do chão Do chão Do chão Sou a sua Casa agora Ele é o meu Amor Eu me lembro Muito bem De quando eu nem Era seu E hoje não existe mais Imaginar a minha vida sem ti Sou outra pessoa Sou assim Nem parece que sou eu É Jesus vivendo em mim É a sua vida conduzindo a minha Hoje eu sou sua vida Em minha vida Tenho um sorriso lindo Nem preciso fingir Eu carrego a glória De Deus Eu estava cego E vivia solto No caminho errado Mas Jesus me achou Quem foi achado por ele aí também Deixa eu ver Me deu um abraço Desse que tira o pé da gente Do chão Do chão Do chão Do chão Sabe aquele abraço? Sou a sua Casa agora Ele é o meu Amor Eu me lembro Muito bem De quando eu Nem era seu E hoje não Existe mais Imaginar a minha vida sem ti Sou outra pessoa Sim Nem parece que sou eu É Jesus vivendo em mim Que é ele Eu me lembro Muito bem De quando eu Nem era seu E hoje não Existe mais Imaginar Talvez Roberto Sem ti Sou outra pessoa Sim Nem parece Que sou eu É Jesus vivendo Em mim Que é ele Verdade Por favor Eu me lembro Muito bem Muito bem Eu me lembro Muito bem De quando eu Nem era seu E hoje não Existe mais Imaginar a minha vida sem ti Sou outra pessoa Sim Me parece Que sou eu É Jesus Vivendo em mim É sua vida Conduzindo a minha Hoje eu sou Sua vida Em minha vida Tenho um sorriso lindo Nem preciso fingir Eu carrego a glória De Deus Eu estava Longe Estava perdido Desacreditado Mas Jesus Me achou Em mim Não Amém Eu Amém 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 Amém